Maravilha, grande abraço pra você torcedor, sejam todos bem-vindos aqui a sua Águia TV E o Águia de Marabá estreou hoje pelo Brasileiro da Série D e você vai acompanhar com a gente Como foi essa partida, a gente conta toda a história de hoje aqui na sua Águia TV Não é isso meu amigo Felipe? Boa tarde meu querido Boa tarde Silvio, vai acompanhar com a gente aqui através da sua Águia TV Muito bem, muito bem, no momento em que apita o árbitro, rola a bola Rolando a bola aqui no Zinho Oliveira A gente vai conhecendo os jogadores pra você que tá aqui com a gente Falando, conhecendo E a escalação também a gente vai passando pra você aqui devagarinho, tá? Eu já falo pra você que o Azulão Marabaense, pra você torcedor Tá com o Axel número 1, com a camisa número 1 no gol Tem o Bruno Limão com a camisa número 2 Davi Cruz com a 3, o 13 Betão, capitão da equipe 6 Evandro, 8 Patrick, 22 Danilo com a 5 Castro Com a 9 no aparelho de 11 Alamaya E o Vander com a camisa número 21, tá? E o Princesa dos Solimões Camisa número 1 é o Valdisson, goleirão Kofi, Kofi a gente vai falar daqui a pouquinho Felipe Dentro do Kofi, que é a camisa número 5 Com a 7 Juninho, 10 Marcelinho, 11 Jonas 12 Wesley, 19 o Tico, 23 ele Conhecedor, aliás Conhecido dos torcedores do Águia de Marabá Que é o Aleilson, meu amigo 33 Rodolfo, 55 bombado E o 67 é o Ivanzinho Essa equipe do Princesa que você acompanha com a gente aqui na sua Águia TV Agora a estreia do Azulão Marabaense no Campeonato Brasileiro da Série D dezembro de 2023 E ali o Aleilson Chegou o Patrick pra recuperar essa bola Já dá o passe aqui com o Vander A bola é forte Mas evita a saída aqui o Vander Se apresenta pra jogar com ele o Castro Tentou o passe Rejoca, pera a bola do Jalão Wesley Vem o Wesley Esse é o Aleilson Wesley, linha de fundo Dentro da grande área do cruzamento O Betão fez o corte parcial A sobra ainda do Princesa pra fora Com menos de 2 minutos Já dá um susto no torcedor do Azulão Marabaense A equipe do Princesa Felipe É, e o Águia de Marabá tentou sair jogando com o Vander aqui E foi muito inteligente jogador do Princesa ali Fez o bote, viu a passagem do ala esquerdo aqui Fez o cruzamento O Betão conseguiu cortar Mas o Aleilson tava ligadinho ali Tem que ficar ligado pra que ele não possa ser surpreendido no início da partida Muito bem, já foi movimentado ali O senhor Aderbal Domingos Lana Ele é o técnico da equipe do Princesa Vulgo Lana A gente vai chamar só de Lana Que é o apelido dele Conhecido por Lana Matauz aqui Por enquanto tranquilo Professor Matauz A equipe do Arquid Marabaense A bola lançada lá pro Luan Parede Já tá marcado impedimento Já tá marcado impedimento Impedimento assinalado em cima do Luan Parede Quem assinalou ali A gente já fala aqui da equipe de arbitragem Que é o José Jair Oliveira Bispo Ele é de Alagoas CBF Alagoas Auxiliado pelo número 1 Que é o Rafael Que deu aqui essa posição de impedimento O Rafael Bastos Cardoso Que é aqui do Estado do Pará Auxiliar número 2 É o Acácio Menezes Leão Também da Paraense E o quarto árbitro Deixa eu ver se essa bola lançada lá na frente A Leilson dominou essa bola Ó o Princesa Axel pra ficar com ela E o quarto árbitro é o Olivaldo José Malvis Moraes também Aqui do Estado do Pará Esse é o quarteto de arbitragem pra hoje Aqui nessa partida Estreia do Águia de Marabá No Brasileiro da Série Da Série D A tentativa lá com a Alamaya Falta Em cima do jogador do Princesa É o Koff Você conhece o Koff, Felipe? Pois é, Silas O Koff Que tem A sua nacionalidade Camaronesa Ele que é camaronez Retornou à equipe do Princesa Ele já teve uma passagem A primeira vez Agora já retorna E esse atleta Ele é muito badalado Pelos torcedores Do Princesa Solimões Lembrando que A equipe do Princesa Solimões Esteve um embate Contra a equipe do Castanhal Pela Copa Verde Depois passou E enfrentou a equipe do Pai Sanu Em dois jogos Empatou em 0x0 E perdeu nos pênaltes Então é um equipe É uma equipe, Silas Bem difícil de ser batida Aí vem o Bruno Irmão Para fazer a cobrança Do lateral Já lança lá na frente A tentativa Era colar uma parede Chegou lá o Deixa eu ver quem foi Que chegou para fazer o poste Se eu não me engano Foi o Rodolfo Passe mal feito Evandro Já recupera o Princesa Já apraça o Alilson Já recebe bola ali O Marcelinho Aí o Marcelinho com a bola Marca Sanu Patrick Para cima dele Chega agora o Castro Para ajudar Observou lá o O Juizão Ali da vantagem No meio de campo Agora quem recebe É o Bobado Bobado, 55 Bobado É tão Bobado assim não Né Felipe Na verdade, Silas É um apelido ao contrário O Bobado que é bem magrinho Alê Maia fez a proteção Alê Maia Tiro de meta Que favorece a equipe Do Águia de Marabal O Princesa dos Limões Lá da cidade Manacaraú Na verdade É Manacaparu Né Manacapuru No estado do Amazonas É Manacapuru Né O diretor acabou Corrigindo aqui Manacapuru No estado do Amazonas Um dos primeiros clubes Do interior A disputar o campeonato Amazonês Essa bola tentativa Pula uma parede E hoje ao lado Do Penharol É o clube Mais tradicional Digamos assim Do interior Né O Penharol E o Princesa dos Limões Que sempre está chegando Às finais Inclusive classificando Para o brasileiro Da série D Fazendo uma boa campanha Lá no campeonato Lá com o Jonas A bola Nos peitos do Jonas Para fora Essa lateral já cobrada Rapidamente lá Pelo Evandro Silas Pois não Felipe Só para a gente Ter mais um pouquinho De conhecimento Do nosso adversário Na equipe do Princesa Que enfrentou O Manauara Pelas semifinais Do campeonato Amazonense Perdeu o jogo De ida por 3 a 1 E no jogo Da volta Na casa do Manauara Perdeu por 3 a 0 Então foi eliminada Na semifinais Do campeonato Amazonense Essa equipe do Princesa Mas é como você falou Garantiu A série D Quarta colocação Classificado para essa Série D Do ano de 2023 O que foi que o José Anotou ali Aí o jogador do Princesa Que está caído É isso Chaves? Oi Silas Isso mesmo Está caído ali Mas teve uma discussãozinha Aqui anterior Que o Bombado Jogou a bola aqui Com bastante força No banco de reservas Causou aqui um atrito Pequeno Mas um pequeno atrito Aqui Silas Muito bem 7 minutos Desse primeiro tempo 0 a 0 Brasileiro Série D É a estreia Do Águia de Marabal O Azulão Marabaense O Brasileirão Desse ano De 2023 É que o E a torcida Estava com saudade É a torcida Com saudade A torcida Que já tinha alguns dias Sem acompanhar o Águia Já estava acostumada Né Felipe Ali atrás Para fazer a cobrança Agora da Da falta lá O Rodolfo O diretor Estava lembrando Aqui a gente E é importante Ressaltarmos Esse calendário Recheado Deixa eu ver Só esse domínio Ali do Aleilson Davi para fazer o corte Vai lá o Bruno Para ficar com essa bola Faz a proteção Vai lá para cima dele O Juninho Estou em cima Da marcação Está em jogo Não Saiu É o lateral Que favorece A Águia Vai lá o Bruno Limão Para fazer a cobrança Deixa eu ver Só essa cobrança Do lateral Ali próximo Da área Jogaram Que pode ser perigosa Bruno Limão Tentativa aqui Com o Vander É mais o lateral Que favorece A Águia Então O ano que vem Filipe Torcedor Que está acompanhando Com a gente aqui O ano que vem O Águia tem Copa do Brasil O ano que vem O Águia tem também Copa Verde O ano que vem O Águia já está Classificado também Para o Brasileiro Da Série D Caso não tenha O acesso a ser Este ano Tem Parazão Então tem um calendário Super recheado No ano de 2024 Não é Filipe? É isso mesmo Só acompanha Essa descida aqui Alamaia Lançamento feito Vai ficar sobrado aqui Pode falar Filipe É exatamente isso Isso é uma vitrine Para os jogadores Que tem pretensão Em disputar uma Série D Do Campeonato Brasileiro Acaba despertando O interesse De outros atletas O Águia Que pelo segundo ano Consecutivo Esse ano de 2023 Mais o ano de 2024 Vai ter esse calendário Da Série D E da Copa do Brasil Então Esses dois aí A novidade vai ser A Copa Verde Que o Águia de Marabá Vai estar retornando A Copa Verde Sendo que a sua última Participação Foi lá em 2017 Verdade De lá pra cá Dava assim De disputar Uma Série O Águia de Marabá Chegaram a forte Lá em cima Da Alamaia Observou a vantagem O Juizão lá Chegou agora O jogador do Princesa Para mandar essa bola Para o lateral Que favorece A Alamaia de Marabá Vai lá o Alamaia Ele mesmo Para fazer a cobrança O torcedor do Águia A marcação do Jonas Que ia sair sozinho Que ia sair sozinho aqui Pelo setor Esquerdo de defesa Do Azulão Marabá De repente Olha isso daí Você passa Silas Aí você vê O Bruno Limão Jogaram com o Castro Vem chegando o Águia Vande Perna esquerda Já faz o cruzamento Castro Valdisson Para fazer uma defesa Espetacular Linda defesa Do goleirão do Princesa Valdisson Com a mão direita Para fazer uma linda defesa Aos 11 minutos Desse primeiro tempo Uma jogada aqui do Vande Linha de fundo Pela ponta direita Jogou na cabeça do Castro Castro de cabeça Valdisson Para fazer uma defesa Felipe Foi uma linda cabeçada Na verdade Foi o Luan Paredes Silas Que cabeceou essa bola Testou Estava lá o goleiro Valdisson Fez a pegada E lá vem o Águia de Marabá Através dos canteiros Verdade Luan Paredes Luan Paredes O Castro Danilo Segueira São bons cabeceadores São jogadores Extremamente perigosos Com essa bola Alçada na grande área E vem mais bola parada Vem mais bola Alçada na grande área Agora Alamaya Tá lá posicionado Lá dentro Tem Davi Cruz Tem Betão Tem Lua Paredes Tem Danilo Sequeira Tem Castro E essa cabeçada É porque ela foi Meia altura Viu Silas Ela vai um pouquinho Mais alta É difícil Eu acho difícil O goleirão Chegar nela Ali O goleiro Valdisson Ficaria complicada Levando bonito Levando bonito Na finta A sobra agora Da equipe do Princesa Koff 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 Mais atrás Lá com Ivozinho Pede bola Aqui embaixo Do seu visor Wesley A bola tocar Mais atrás Agora com Valdisson Vai lá Luma parede Luma parede Aperta Valdisson Manda essa bola Lá pra frente Betão A tentativa Era com O Aleilson Aí o Koff Com a bola Marcelinho Koff Mais uma vez Marcação do Danilo Pra ele Jonas Linha de fundo Jonas Marcação do Betão Vai lá o Evandro Patrick faz a proteção Trabalha na perna esquerda Já tentava Essa bola na frente Pegou em cima Na marcação Do jogador do Princesa Vai lateral Que favorece Ao Azulão Marabé Você tá gostando Da partida até agora Felipe? Tô sim Silas Tô gostando Do posicionamento Da equipe Também Lembrando que Essa equipe Foi a equipe Que enfrentou A equipe do Paysandu Em Belém No último jogo O Matal Sodré Entrou exatamente Com esse time Então ele entendeu Que esse time Seria a melhor opção Pra começar hoje Também diante do Princesa Visto que os atletas Tem aquele entrosamento O Alan May Já conseguiu Sem entender Ali que foi o Andro Tem essa jogadinha Que as vezes O Bruno Limão Não vai mais O Vander Cai muito aqui Pela direita O Agui de Marambá Que entrou Na espécie de um 4 3-3 Viu Silas A gente tem Três rolantes Aqui Mas um deles Sempre pisa na área Ali Ou o Castro Ou o Danilo Ou o próprio Patrick Dependendo da necessidade Da equipe Aí mais uma vez O Koff Dominando Para a equipe Do Princesa Ivozinho Agora com a bola Na verdade É um bombado Agora o Marcelinho Marcelinho Já lança Aqui A tentativa Era com o Wesley Wesley dominou Perna esquerda Marcação Marcação O Vander Para cima dele Bruno Limão E a lateral Que favorece O Princesa É a estreia Do Agui de Marambá No Brasileiro Da CLD Do ano de 2023 Agui Princesa Que você acompanha Aqui na sua Agui TV Com a equipe Do A1 Esportes Davi Bruno Marcação Lá do Do Julinho Para cima do Bruno Davi Despaça essa bola Vem aqui O Vander Marcando Ajudando na marcação Marcelinho Castro Bruno Bonito De cavadinho Bruno Já lança Aqui o Danilo Siqueira Já passa o Vander Pedindo bola Já recebe Vem o Vander Contra-ataque Agora do Agui de Marambá Vander Deixou agora Para o Bruno Vai chegar na linha De fundo Bruno E cima Na marcação Do Koff Providência Esse corte Do Koff Essa bola Para quem Viu chegando de trás Ali É perfeito Hein Felipe Verdade Silas E o Bruno Limão Ali fez a passagem Certinha Esperou o momento certo Para fazer o cruzamento Mas o Koff Estava ligadinho Na jogada Foi lá e cortou de carrinho Danilo Siqueira Também não quis ir Exatamente Ele acabou deixando Como opção Na verdade Porque o jogador Da posição É o Bruno O Bruno Limão É que tem Essa intimidade Com esse cruzamento Então eu acredito Que foi essa opção Do Danilo Siqueira Vem bola agora Na grande área Vem levantamento Bola levantada Valdisson Deu um soco Nela Em jogo É a tentativa Já com o Marcelinho Faz o break Marcação do Vander Para cima dele Já lança o jogador Aqui o Tico Evandro Evandro com a Lamaya Boa cobertura Do Evandro Cobertura muito bem feita Pelo Evandro E está caído Lá o jogador Do Princesa É o Valdisson É isso O Chaves Isso mesmo Silas O goleirão Do Princesa Sentindo ali Que possivelmente Tenha sido Naquela cabeceada Do Luan Parede Aquela defesa Muito boa Que ele fez Como é que está A movimentação Por baixo Chaves Como é que está Os bancos Como é que está O temperamento Como é que está Os professores Tanto o Lana Pela equipe do Princesa E o Mataus Pela equipe do Águia De Marabá Por parte da equipe Do Princesa Bastante tranquila Todos no banco De reserva Sem se levantar Por enquanto O jogo está Bastante tranquilo Para os dois times Só o Mataus Que está aqui Orientando bastante A equipe do Águia De Marabá Principalmente Quando teve Essa última chance Com o cruzamento Do Bruno Limão Muito bem Nesse exato Obrigado Chaves Nesse exato momento Jogadores Os atletas Do Águia De Marabá Se aproveitam Para se hidratar Mas também Para ouvir As instruções Do professor Mataus É verdade Silas Esse momento É o momento Que você tem Aquela conversinha De pé de ouvido Vem um atleta Aqui Já passa uma informação Já transmite Para o companheiro Tem aquela troca De informações Para que Conforme vai passando O tempo Eles vão Se reorganizando Em campo Se ajustando Para sair o gol Do azulão Marabá Você viu que o Valdir Já está Tudo bem com ele Aí o Davi Cruz De zagueiro Para zagueiro Agora o Betão Fazendo domínio Já lança aqui O Danilo Sequeira Danilo Sai rasgando Vai igual O tratou Danilo Sequeira Sai da frente Acho que o homem Está passando Alan Maia Perna esquerda Vem levantamento Castro Essa bola Passou pelo Wander Já lança aqui Com o Juninho Juninho Patrick Patrick só bola Lateral que favorece O Princesa Deu para o Águia Para o Águia Lateral para o azulão Então Vem o Bruno Limão Já faz a cobrança Danilo Sequeira Já tem a passagem Lá do Wander Deixou para o Bruno Bruno faz o break Dá uma segurada Alan Maia pede Alan Maia Trabalhando na perna esquerda Ali de fundo Bombado chegou lá Para bater a carteira Do Alan Maia Alan Maia Guerreiro Na vontade Na raça Perdeu Recuperou E a bola que favorece É o Águia de Marabá Vem ali o Bruno Bruno para fazer a cobrança Já aparece lá Para jogar com ele O Danilo Preferiu o Wander Wander Leilson para cima dele Dá um toquinho aqui Com o Bruno Bruno com o Patrick O Patrick mais atrás Agora com o Betão Aí você vê o Betão Na perna esquerda Já lança aqui O Wander Bola um para o Wander Está valendo Wander Linha de fundo Cruzamento Lua parede Sobrou Castro Castro Alan Maia Defendeu Watson Que chance Meus amigos A bola sobrou Para o Castro Sobrou Para o Alan Maia Caiu na perna Que não é muito boa Que é a direita Finalizou Um fato de defesa Defesa E está valendo Já aí Alan Maia Vem o Alan Maia Dentro da crediária E agora para bater A carteira dele Lá O jogador Do Princesa Valeu isso Betão O Evandro Agora está com o Evandro Levantamento A tentativa Cular uma parede Está em jogo Essa bola Wander Wander com o Castro Linha de fundo Castro cruzado Para fora Para fora Essa bola Está começando A gostar do jogo Aqui de Marabá Felipe É e tivemos Duas boas oportunidades Né Silas Aquela bola Que ficou ali Parada Na frente do jogador Tanto do Castro Quanto do Alan Maia Cara eu pensei Que fosse gol Ali viu Só que caiu No pé direito Do Alan Maia Então não é o pé bom Não é o pé que a gente É acostumado Ver o Alan Maia finalizar O corpo também não estava Bem posicionado Não posicionou bem o corpo Fica naquele momento De euforia De repente não faz A melhor escolha Porque você precisa Tomar uma decisão Em fração de segundo Escolher o pé direito Para finalizar Mas o Waldson foi lá Fez a pegada Viu Silas E agora há pouco Tivemos aí Esse chute cruzado Do Castro O Águia de Marabá Está chegando Viu Silas O gol do Águia de Marabá Está amadurecendo Está amadurecendo Alô Nicolas Estamos junto Nicolas Acessório Estamos junto Galera aqui Torcedor Torcedor do Azulão Marabá Chegando também Lotando As arquibancadas Aqui do Zinho Oliveira Deixa eu ver Só o Alan Maia Alan Maia Agora vem chegando Alan Maia Linha de fundo Fez a proteção Ali o Alan Maia Tentativo ali atrás Pegou lá Naquele camarote VIP lá Viu Camarote VIP Veja para quem bebe Lógico Tomando aquela água Gelada Visto que faz um sol Bacana aqui nessa tarde No Zinho Oliveira E isso é legal A torcida tem apoiado Tem feito o papel dela Inclusive Aproveitar para Parabenizar a diretoria Silas E aí A Junta de Vereadores de Marabá Que essa semana Homenagearam as torcidas Organizadas Um evento muito bacana Lá na Câmara De Vereadores de Marabá Torcida jovem Toã Garra Azul fiel Todos foram homenageados Bola muito forte Uma arrancada Do Davi Cruz A bola muito Muito forte O Castro Aplaude lá O jogador A jogada do Do zagueirão Do Águia de Marabá Vai lá Sem pressa O Wesley Para fazer a cobrança Do lateral Agora o Wesley 22 minutos Desse primeiro tempo É Brasileiro Série D Que você acompanha Com a gente Aqui na sua Equipe do Aú Esportes Através da sua Águia TV Contando essa história Aleilson Ele é perigoso Betão para fazer o corte E agora vem o Davi Vander Ganhou na boa Vander Passei para cima Na marcação Do Wesley lateral Que favorece A UAC de Marabá Como é perigoso Aleilson Você viu aí Aleilson é um jogador Muito experiente Né Silas É um jogador Que Ele sempre Ele é um jogador Que sempre dá Opção ali Principalmente Essa opção De velocidade A gente já viu isso Não é por conta Da idade É um jogador Que se condiciona bem Está bem condicionado A gente observa isso A idade favorece Ele pela experiência Sim com certeza Agora ele corre Pelos atalhos Quando você é mais jovem Você acaba dando Aquele pique desnecessário Já nessa idade Que o Aleilson está Não né Ele já consegue Não dar aquele pique Desnecessário E só acelerar Na hora que precisar O Princesa E agora o Alan Maia Fica inconformado ali Porque o Rafael Bastos Deu lateral Para a equipe Do Princesa Chegou rasgando Lá o jogador Do Princesa Aí sobe As linhas De marcação O AG de Marabá Todo no seu campo De ataque Com exceção Do Betão E do Evandro Que está aqui No sistema defensivo Quase que essa bola Sobra lá Com uma parede Vande Está tendo a grande É no chute cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vande Vande Aos 23 minutos No primeiro tempo 1 para o AG de Marabá 0 para o Princesa Comemoração Com o Dancinho 2023 2023 2023 E nós estamos acostumados Ver Aquele AG que faz a pressão Lá no campo de defesa Recuperando essa bola Pressionando Dando a opção Nós vimos muito bem A passagem do Wander Foi muito feliz Finalizou com a perna Que não é a predominante Que é a perna direita Foi lá 1 a 0 1 a 0 azulão Na série D Na primeira rodada Do Campeonato Brasileiro Muito bem Nesse exato momento Paragem para aquela Parada na verdade Para a hidratação Dos jogadores E falar que a equipe Do Princesa Chegou somente Com um minuto Com aquela bola cruzada Por enquanto O Axel Mero espectador Dentro de campo Ainda não trabalhou O Axel Não teve aquela defesa Difícil Apesar que o Princesa Teve aquela chance O chute foi para fora Mas o AG de Marabá Na verdade Colocou o goleirão O Valdisson Para trabalhar Pelo menos Três chances Viu Silas Em três bolas Muito difíceis Foi lá Fez a pegada Estava maduro A gente já vinha comentando Que o gol do Azulão Marabá Estava para sair Agora saiu Através do Vande E vamos aguardar O desenvolvimento Desse primeiro tempo Isso traz uma tranquilidade Para o Matal Esse momento Da hidratação É aquela conversa Com certeza Para continuar Com as linhas avançadas E sufocar o adversário No campo de defesa Silas Isso é uma característica Muito positiva Do AG de Marabá O Azulão está na frente Aí você vê a conversa Dos jogadores Lua Parede O Axel Betão Gesticulando bastante Aqui o Evandro Agora a equipe de arbitragem Também aproveita Para fazer aquela hidratação Está gostando da arbitragem Também do José Jaini Com o Rafael Com o Acácio Filipe Estou sim Silas Até agora não tivemos Nenhum lance comprometedor Um lance difícil Vamos de fazer a leitura Eles estão sempre em cima A gente também tem que enfatizar Que o quarto árbitro Também está aqui Sempre acalmando De repente Quando tem alguma jogada Um pouco mais forte Nas linhas laterais Isso é importante Para o quarteto De arbitragem Lembrando que o quarto árbitro Tem esse papel fundamental Então a gente está gostando sim Até o momento Desse trio de arbitragem Muito bem Agora As equipes já se posicionaram Novamente Depois da Aquela hidratada Aquela lua maravilhosa Agora No Zinho Oliveira Sol legal Escaldante E o torcedor comparecendo também O torcedor comparecendo Para acompanhar o Agui de Amarabá Nessa estreia Do Brasileiro Da Série D Um para o Águia E o primeiro gol do Águia No Brasileiro Da Série D Do Vande Com 23 minutos Primeiro gol Do Azulão Marabaense No Campeonato Brasileiro Da Série D Vande Marcando Muito bem Vamos lá Recomeçando Um para o Azulão Marabaense Zero para o Princesa Bola tocar agora Atrás No sistema defensivo Tentativa com o Marcelinho Essa bola sobra aqui Com o Danilo Já recupera o Princesa Vem o Marcelinho Conduzindo bola Patrick Na moral Vem aqui o Castro Dá um toquinho nela Marcelo tentava Bater a carteira Mais melhor lá Para o Patrick E fica com a bola Alamaya Já observa a passagem Lá do Evandro Evandro pisa na bola Faz o Breck Toca mais atrás Alamaya Alamaya de primeiro Evandro Coffi com a bola Agora para a equipe Do Princesa Mais atrás lá O Rivozinho Agora com ela O Bombado Castro Olha uma parede Falta em cima Do Bombado Falta aqui Que favorece a equipe Do Princesa E é interessante Silas O Águia de Marabá Quando ele sobe Que tem as opções Tanto pelo lado esquerdo De ataque Quanto pelo lado direito A gente vê O posicionamento Do Vander E do Alamaya Avançados lá em cima Porque pode ser feito Tanto pela esquerda Quanto pela direita Essa jogada De bola alçada Nós vimos Lamparede Cabeçando aquela bola Que o Valdes Fez uma excelente defesa Logo no início Da partida Marcação do Evandro Lá pra cima Do jogador do Princesa E a lateral Que favorece a equipe Amazonense Vai levar essa bola Lá dentro da grande área Ali E o Patrick Pra fazer o corte Vem agora Pra completar o Castro Vande E vem no pique Agora o Vande Jogador do Princesa Falta do Vande Em cima do jogador do Princesa Em cima do Rodolfo Já cobrado rapidamente O Bombado já tá com ela Já lança lá O Koff Pega bastante nessa bola O Koff Fala mais tocado agora Com o Invozinho Aí o Bombado Mais uma vez Marcação do Castro O Patrick Pra cima dele O Koff Mais uma vez Com a bola Fala o Danilo Sequeira no bote Só a bola Só a bola E a lateral Que favorece A Uaga Fala mais Ia cobrar rapidamente O Evandro pediu Calma Calma Dá uma respirada Deixa o tempo passar Vai ganhar a partida Exatamente Não precisa se precipitar Né Silas E o Castro Já coloca o Vander Pra correr Bola muito forte Isso é muito importante Essa recomposição Do sistema defensivo Do Águia de Marabá Vem o Jonas E o Juizão Pegou falta Em cima do Jonas O Jonas Fica na bronca Lá com Com o Acasso O Acasso Não pegou a falta Que foi preciso O árbitro De pegar Mas o Acasso Ia deixar Seguir a jogada Vai lá o Marcelinho Pra fazer levantamento Vem bola dentro Na grande área Aí você vê o Marcelinho Ajeitando com carinho 31 minutos Desse primeiro tempo 1 pro Águia de Marabá 0 pro Princesa Brasileirão Série D 2023 Aí o Marcelinho O Axel orienta lá Seus companheiros De defesa Autorizado Marcelinho Vem bola Dentro da grande área Marcelinho Levantamento Feito Castro Castro Pra fazer o corte O Águia de Marabá É muito forte Nessa jogada por cima Tanto na parte ofensiva Quanto na parte da defesa A parte defensiva Também trabalha Muito bem Quando o Águia de Marabá Precisa se defender Evandro Evandro lá com O Marcelinho Bola tocar aqui atrás Agora com o Rodolfo Rodolfo com o Camaro O Leis O Koff O passe não foi legal Agora sobra com o Patrick Patrick já aqui Com o Danilo Serqueira É um pitbull Do sistema Anifesivo Essa proteção Na cabeça de grande área Tentativa Era com o Alamaya Aliás era com o Luan A parede Agora vence embora O Jonas Com a equipe do Princesa Boa o Bruno Agora pra ficar Com essa bola Já toca aqui Com o Castro Castro mais atrás Com o Danilo Danilo agora Com o Bruno Limão Desafoga Joga essa bola Com o Evandro Lá em cima No seu visor Evandro mais uma vez Com o Bruno Você vê que o Bruno É lateral direito Mas ele Ele tem liberdade Pra subir E fazer Jogar em todo o campo E agora eu tô vendo Aqui que o Danilo Desceu pra fazer A dele também Né Felipe É isso mesmo Sila Quando o lateral Ele sobe Já tem essa recomposição Do volante O importante É o Águia de Marabá Entender isso Na hora que tem a subida Tanto do Alamaya Do Evandro Quanto a do Bruno Limão Fica um volante Pra fazer essa recomposição De repente Ah o Águia perdeu A bola aqui No posicionamento No ataque Né E aí tem aquele Contra-ataque Já tem a cobertura Ou o Danilo Serqueira Fecha pela direita Ou pela esquerda Fecha o Patrick Vale 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 lembrar e ressaltar Que o Vande Ajuda muito nesse sistema De defesa Pois não Chaves O Betão ali Sentindo ali Pediu atendimento Agora O Aleius na passagem Deixou ali o pé No calcanhar do Betão Que tá sendo atendido Nesse momento As informações de campo Com o Chaves Boleiro Eu tava falando Da Da importância Desses homens lá Da frente Que descem também Pra marcar Tanto o Alan Maia Pela esquerda Quanto o Vande Aqui pela direita São jogadores Que descem bastante Ajudam bastante Também no sistema Defensivo É eles ajudam E tem aquela questão Da velocidade Né Silas Conseguem recompor Mais rápido Pelo fato da fisiologia Do corpo do ataque Ser um pouco diferente Né Então isso é muito Importante também E acaba gerando Menos desgaste Também pro sistema Defensivo Tem esse Essa característica Positiva aí Pro Águia de Marabá Davi Cruz A tentativa Colomar na parede Marcelinho Recebe essa bola livre O Marcelinho Vem agora Davi Cruz Na marcação Pra cima dele Levantamento Feito Vai o Axel Pra ficar tranquilo Com ela Já pede bola Aqui o Vander Pedindo a linha Perdi a linha de fundo Preferiu jogar curtinho Patrick Bruno não entendeu A jogada E agora Vem o Princesa Marcelinho Marcação do Patrick Pra cima dele Alan Maia Passa lá Fazendo a proteção Também pro Marcelinho Bola curtinha Lá com o Ivan O Ivanzinho Né Marcelinho Ivanzinho Mais uma vez Com ela Aí você vê Fazendo também O Tico Tico Mais uma vez Com o Ivanzinho Marcelinho Bola lançada Vai lá o Axel Pra ficar tranquilo Com ela E o Vander Já passa Já passa Aqui pedindo bola E o Axel Já viu Já lançou Aqui o Vander O autor do primeiro gol Vem um bombado Pra ajudar na marcação Não quis saber De brincadeira O bombado Já observou Que o Vander É perigoso Mandou pra lateral Felipe E você viu né Silas O Axel Lopes Fez a pegada No momento em que Ele faz a defesa Automaticamente O Vander Já dispara Né Saindo na costa Do lateral esquerdo Do Princesa Então Isso é uma jogada Treinada Viu Silas Isso aí É trabalho Do Mr. Sodré Né Mr. Matal Sodré Alan Maia Tá encaixotado Agora Alan Maia Deu certo Bruno Limão Cruzamento Essa brola Ainda tá com o Danilo Sequeira Na cabeça da grande área Finalização Esse canteio Finalizou Como deu O Danilo Sequeira De pé na esquerda Pegou em cima Na marcação Do Princesa É esse canteio Que favorece Ficou pedindo Toque de mão Torcedor agora Mas ao que me parece Só isso que eu tenho Hein A princípio Vamos ver agora No replay aqui Danilo domina Não Tá com as mãos pra trás Lá o jogador do Princesa Não Com as mãos pra trás Nada Segue o lance né Felipe Segue o lance Pegou ali no estômago Do jogador do Princesa Alan Maia Alan Maia agora Pra fazer o levantamento É sempre muito forte O águia de Marabá Nessas bolas Alan Maia Levantamento Feito Testou pro chão ali Se eu não me engano Foi o Davi Cruz Foi? Foi o Davi Cruz Deixa eu ver aqui Exatamente ele O Davi Cruz Testou pro chão Se vai dentro do gol Acaba complicando um pouquinho A vida do goleirão Mas foi pra fora Já rapidamente Cobrado ali pelo Vados O tiro de meta Waldson Camisa número 1 Da equipe do Princesa Aí o Juninho Marcação do Bruno Em cima do Juninho O Bruno já levanta Pedindo desculpas ali Tá tudo bem Com o jogador do Princesa Trinta e sete minutos Desse primeiro tempo Um pro águia Zero pro Princesa Aleilson E a falta em cima dele Falta em cima do Aleilson Fez ali a parede Fez o pivô O Aleilson Davi Cruz vai Vai ponderar Vai falar alguma coisa Lá com Com José Jair Oliveira Mas já tá assinalada A falta que favorece A equipe do Princesa E vem o Marcelinho Nessa bola parada No detalhe você vê ele O Bruno tá lá perto Fazendo aquela catimba Falando alguma coisa Pra atrapalhar um pouquinho A jogada do jogador do Princesa Mãos na cintura Toda a concentração O Axel pede quatro jogadores Tá lá o Bruno Tá o Davi Tá o Luan a parede Vai ficar só três por enquanto Agora chega também O Juninho ali pra Pra simular Alguma coisa E ele não pode ficar lá Né Silas A regra diz que ele não pode Ficar na mesma linha Que tá o Águia de Marabá É Já tá alcoolizado Jogada Ensaiada Vander Vander pra fazer o corte Ele com a bola aí Toca mais atrás Com o Bruno Bruno já bota lá na frente Pra ele A sobra ainda é do Wander Faz a proteção Dois jogadores pra cima dele Fazendo a proteção Chamou a falta e recebeu Falta em cima do Wander Trabalhou na experiência Fez a proteção Chamou a falta Recebeu E a bola que favorece É o Águia Vai lá o Davi Cruz A tranquilidade Sem pressa nenhuma Pra fazer a cobrança agora Pra equipe do Águia de Marabá 38 minutos 1 pro Águia 0 pra equipe do Princesa Bruno já lança lá O Alan Maia Linha de fundo O Alan Maia Perna esquerda Levantamento Feito O Castro chegando Nas mãos do Valdson Não sei a opção De saída lá O Valdes Quebra essa bola Pra frente Vai lá o Patrick Pra tocar de cabeça Dominou no peito Coloca lá no chão O Ivozinho Evandro antecipa Ivozinho mais uma vez Coloca no chão Fez a finta Lá pra cima do Castro Passou essa bola Vem agora a equipe do Princesa Cruzamento feito Bruno Limão Bruno providencial no corte Aí o Juninho Passou o Coffin Dentro da grande área Fez a proteção Agora o Coffin Marcação do Bruno Cruzamento feito Davi Cruz Davi Cruz Davi Cruz pra fazer o corte Castro Pegou na mão do jogador Lá do Do Princesa E a falta Assinalada Pegada lá Pelo José Jair Axel vai lá Pra fazer a cobrança Da falta Sem pressa nenhuma Por parte da equipe do Princesa Filipe Qual que você acha Que é a preocupação Do Lana Aderbal Mas Vulgo Lana O técnico da equipe do Princesa Qual que é a preocupação Dele nesse momento O que você acha Que vai ser a conversa dele Lá no vejado Deixa eu ver Só se eu chegar agora Aqui com o Patrick Vem o Patrick Já solta lá Com o Alamaya Já tá Já tá parado Já jogaram Pode ficar Vai lá Filipe A preocupação maior Silas Nesse momento Com certeza Do Lana É com as jogadas aéreas O Agri de Marabá Que tem Essa jogada aérea Fortíssima Nós vimos agora Tanto o Luan Parede Quanto o Castro Na jogada anterior Poderia ter feito Mais um gol Pro Agri de Marabá De cabeça E tem essas Jogadas de profundidade Aqui com o Wander Pelo setor direito A jogada Pelo setor Canhoto Lá também Através do Alamaya Ou o Evandro Já vimos o Bruno Limão Também chegar na linha de fundo Aqui e meter essa bola Pra trás Então Se eu fosse o treinador Do Princesa Silas O Lana Ia tentar neutralizar Principalmente Essas jogadas De linha de fundo Aqui né Essas jogadas Alongadas Né São chamadas Jogadas alongadas O que que acontece O time Alonga a jogada Pra ganhar espaço E meter essa bola Pra trás ali Pra ver quem é que tá chegando Então o Agri de Marabá Já teve pelo menos Umas quatro chances Aqui no primeiro tempo Silas Já vem agora o Castro Tem a passagem do Evandro Castro Linha de fundo Vem agora Evandro Faz a proteção Vem que chega Já tem a passagem do Alamaya Alamaya Linha de fundo Cruzamento Muito forte essa bola Muito forte É só tiro de meta Que favorece A equipe do Princesa E é bacana E é bacana a gente ver Essa dobradinha Na Silas O Evandro Esperou Procurou a opção Do meio do campo Ele já sabe Que o Alamaya Vai passar na velocidade Ele deu a bola Sem olhar Meu amigo Então infelizmente Não conseguiu o cruzamento Que queria ali O Alamaya Mas o Evandro Tá numa conexão Impressionante Aqui no estádio De Oliveira Viu Com o Alamaya É um dos jogadores Que chegaram Pra compor o grupo Recentemente Mas é impressionante O entrosamento Que esses jogadores Têm pegado Não só o Evandro Mas a gente observa também Que o grupo Tá fechado A chegada também Do Gabriel Agu Douglas Lima Também que deve fazer A sua estreia agora No Brasileiro da Série B São jogadores Que chegaram Mas que já entrosaram E já Já estão fechados Com o grupo É isso mesmo E isso é muito importante O grupo receber bem Esses atletas Eles sabem que Esses atletas Vieram pra somar Com o Azulão Marabaense Vem agora A equipe do Princesa Vem bola levantada Davi Fez o corte lá O Davi A sobra agora Com o Wander Marcação lá Do Jonas O Jonas não Na verdade é do Wesley Pra cima do Wander Sobrecarga por trás E a falta em cima Do jogador Do Águia de Marabá 41 minutos A levanta 43 minutos 43 Desse primeiro tempo E o Águia Vai vencendo o Princesa Na estreia Do Brasileiro da Série D Um pro Azulão Marabaense A primeira fase Grupo A Tinha essa bola lançada O Wander Vai ficar com ela O Wander Tentou Não conseguiu evitar A Série do Wander Falando em grupos Para a gente lembrar também Que nesse grupo O Águia Tem o Maitá Tem o Nacional Também do Amazonas O Maitá do Acre Tem ainda o São Francisco Do Acre São Raimundo De Roraima O trem do Amapá E a Tuna Luz Aqui do Estado do Pará Esse grupo Grupo forte Felipe? Difícil? É um grupo difícil Com certeza Tuna Luz Que foi até o Amapá E estreou com derrota Lá contra o trem Inclusive gol De um jogador Conhecidíssimo Aqui do Futebol Paraense O Leandro Cearense Fez 1x0 Para a equipe do trem Único gol da partida 1x0 Três pontos Para a equipe do trem Então tem que ficar de olho Tem que ficar de olho Tem que ficar de olho Na verdade Não seria a Tuna? É Na verdade foi Trem e Tuna Ah tá Entendi E o Trem Venceu a partida Por 1x0 Contra a equipe da Tuna Luz O gol do Leandro Cearense Para a equipe do trem Gol de pênalti lá Sacramentando a vitória E três pontos Para a equipe do trem No Amapá Olha o Juninho chegando O Patrick Tomou a frente dele Fez a proteção O Patrick E a falta em cima dele Recebeu a falta A proteção Muito boa Queria falar sobre esse atleta aí Silas O Patrick Exatamente Um atleta que Teve a sua oportunidade De mostrar o seu trabalho Contra o Águia de Marabá Em um amistoso Aqui no estádio Zinho Oliveira Né É Só para a gente concluir Silas Acabou de subir a plaquinha aqui Três minutos Pois não Vamos até Os 48 minutos Desse primeiro tempo Pode continuar Só para a gente concluir O Patrick Que teve a sua oportunidade Contra a equipe do Águia de Marabá De mostrar o seu trabalho Com o sub-20 do Parauapebas E um amistoso Né Quando o Águia estava naquela preparação Naquela pré-temporada Foi para a Copa São Paulo Juniors Fez uma excelente competição Quando voltou Automaticamente a diretoria Do Águia de Marabá Foi lá e contratou esse atleta É importante Silas Que ele é jovem Mas ele joga Cara Com uma responsabilidade Né E um posicionamento Dentro de campo Joga como jogador experiente Muito experiente Isso soma muito Né A juventude E a experiência Que esse atleta Tem apresentado Dentro de campo Mas vale ressaltar também Filipe Que é um jogador Que ele adquiriu A sua experiência Também por passagens Por equipes grandes Do futebol brasileiro Como o Ceará Por exemplo Sim exatamente Silas Né A gente sabe que o futebol De base Ele é primordial Para trazer Né É Uma solidez Para o atleta Para que ele chegue No profissional E consiga ali Consolidar Né Através Olha aí Silas Deixa eu ver essa chegada Agora do Castro Castro Fez a fita Não conseguiu concluir Eu acho que não conseguiu Fazer o que pensou Lá o Castro Evandro Jonas Escapando da marcação Do Evandro Vem o Jonas A bola sobrada Agora com o Marcelinho Na moral Agora o Danilo Siqueira Para Consertar Deu o bote Cortou essa bola Pode concluir Felipe Pois é O futebol de base Ele é fundamental Silas Né Se você tem uma base boa Você vai chegar no profissional E não vai encontrar dificuldade Né Para conseguir ali Se manter no time Né No time profissional E foi isso que aconteceu Com o Patrick Chegou Com uma base boa Lá da equipe do Ceará Fez uma boa copa São Paulo Fez grandes jogos E não teve nenhum problema Em assumir A titularidade Da equipe do Águia Opa A bola tocar agora atrás Com o Bombado Aí o Ivanzinho O Ivanzinho já busca Jogar aqui com o Jonas Jonas de cabeça A tentativa É com o Koff Davi Cruz É aqui para Para encerrar a brincadeira Dominou no peito Coloca no chão Wesley Vem o Wanda Ajudando na marcação Dois jogadores do Águia Sobra com Wesley A Leilson Deixou agora O Koff Livre Cruzamento Axel Cai Sereno Tranquilo Com muita segurança O goleirão do Águia de Amarabá Para ficar com essa bola E é uma intimidade Né Silas É A bola chega Esse aí Chama a bola de você Né É de meu amor Na verdade Meu amor Vem aqui minha princesa É agora Vem o Castro Castro agora Já lança o Wander Wander Demarcação do Wesley Para cima do Wander Vem conduzindo Bola Wander Danilo Sequeira Alan Maia Alan Maia já trabalha Na perna esquerda Ameaça Já passa lá Com Luan Paredes Gol Dele Coraçãozinho Tudo para a torcida Luan Paredes É o nome dele Não adianta amigo Ele só precisa de uma É o que a gente sempre fala Nos bastidores Só precisa de uma bola Uma Ele assinalando aí Ele só precisa de uma Caiu no pé dele É rei de Felipe Foi muito bem também O Alan Maia Né Silas Recebeu essa bola Foi para cima Do adversário do Princesa Viu que o adversário Foi recuando Foi ganhando espaço Viu Luan Paredes Sozinho Recebeu a bola de costa Fez o giro tranquilamente Escolheu a bochecha da rede Foi lá Finalizou 2 a 0 Para o Azulão Marabaense Quando finaliza o primeiro tempo E um balde de água fria Na equipe do Princesa Silas Fim de primeiro tempo 2 para o Azulão Marabaense 2 para o Águia 0 para o Princesa Fim de papo Nesse primeiro tempo Chaves Se você conseguir pegar A palavra de alguém É só acionar aí Tá Que a gente dá prioridade Para você Meu querido É só acionar aí A CIDADE NO BRASIL